Música Fala galera, beleza? Marcelo por cá É... Eu vou tirar os pavãozinhos lá do banheiro Eu vou trazer, botar esse viveiro aqui Além dos pavãozinhos, cascou sete pintinhos E eu vou trazer eles juntos Eles estão na caixinha A caixinha ficou pequena lá Os bichinhos estão voando, estão saindo fora da luz E é ruim que dei perto do calor, né? É incapaz de morrer por hipotermia Então eu trouxe esse viveiro Eu tive o cuidado de tampar aqui Pra não entrar tanta corrente de ar Botei mais um papelãozinho lá Já coloquei uma serragem aqui no chão Mãe 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 Olha o tamanho que estão os gancinhos Já estão soltando pra fora Pra onde está Mãe Está caminhando por aí Oi Você quer um? Não Olha o Antanel Segura Segura, tá? Não Não Aí vai botar os pavãozinhos O pai está fechando por causa do vento frio Daí eles morrem com o vento Vamos lá buscar os bichinhos Olha, está com os pintinhos dentro do tubo Olha, tudo misturado Puxa Pega, 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 pega Não é água Está escorrendo Não, fez É cagado Então galera Estou filmando aqui A Fran mostrou ali Saiu uns pintinhos juntos Então a caixinha ficou pequena Eu não arrumei uma caixa grande Mas já dá pra trazer eles pra cá Coloquei o foco aqui Um espaço grande agora pra eles Já até soltei um ali Tem um branquinho aqui Eu botei um cepilho O certo era um lugar com uma gradezinha Mas agora o segredo aqui é Ficar limpando direto Limpar sempre pra não deixar as fezes deles ali Porque eles acabam ingerindo E acabam Ficando doentes Mesmo assim eles vão ingerir Então o que acontece Você está desverminando Frequentemente Dando o vermífico direto Então eu já coloquei o foco aqui pra aquecer Coloquei a raçãozinha aqui Deixei um espaço que eu vou botar o ovo com a cebolinha Botei o inicial Não Já acabou já Olha os metidos aqui Aqui é E a raçãozinha Então já estão Alocados Água fresca Coloquei água fresca aqui pra eles Ó Ele já defeta Aí com a própria serragem Eles acabam Pisando e escondendo Então evita um pouco deles Estar Está ingerindo Eu vou estar ligando a luz lá pra eles Então conforme eles vão ficando com frio Eles vão pra debaixo do foco Se eles ficam com calor Eles se afastam E não é show de bola Tive o cuidado aqui de De tá Coloquei um Abri um saco E preguei aqui no Na portinha Olha aqui Acabei de ligar a luz ali Então Como está bem fechadinho também O ambiente aqui vai ficar quente Quentinho por todo E agora estão mais Tranquilo aqui E também aquela história Eles vão Se juntar um perto do outro ali E vão Se manter quentinho também Mas aqui não vai ter Ter erro não E os dois sarna estão aí já São desconfiados Bota no chão aí Pra ver se vocês vão Gança é bom que pasta Dá um jeito de arrumar o verde Deles E é isso aí Mais um vídeo pra vocês É um vídeo Curto Mas volta e meia Volta e meia vamos estar fazendo Alguns vídeos aí pra vocês Logo vai estar eclodindo aí Os marrequinhos Os angulistas Vai ter mais vídeo Agora aí vamos estar cuidando mais Desses fazãozinhos Cuidado filho filha Oi Oi Agora ela quer dar oi Oi Os teus filhos E esses E os teus filhos também Eles também são filhotes Eles querem comer esse E eles estão com fome Pega um pouquinho na mão E tenta chegar perto deles Dá ali Bota pra eles ali Não querem né São jaguara mesmo Quer falar alguma coisa? Não Já quero aparecer Eu vou aparecer hoje E é isso aí Como eu falei Vamos estar gravando os vídeos aí Não frequentemente Sempre quando aparecer alguma coisa Uma oportunidade Não é o certo Sorteia seria todo dia Mas todo dia não vai dar Não é inteligente Mas já que nós Temos Não é clientela Como é que é? Essa câmera Mãe pai Você só pega o bolo Hã? Você pega o bolo Cebolinha É Aqui segura papai E é isso aí Tem que manter os bichinhos agora Não, 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 não jogue mais Já é seis meses É, tem que cuidar Cuidar até uns seis meses Não quer segurar? Não vai brincar? Tem que manter os bichinhos ali Tem que manter os bichinhos ali Tem que manter os bichinhos ali Sem fora da corrente de ar, né Tá desverminando ele direto Cuidando É um bichinho enjoado de criar Mas se souber ali Tu consegue criar todos eles É Se pavô Estão botando mais ovo ali Consequentemente Vamos botar na chocadeira agora Pra ver se eu consigo tirar Mais filhosa ali E torcer, né Pra que Nada aconteça Não adoeçam Porque ele adoeceu É um dia ele morre Então Tem que cuidar bem do bichinho Beleza, pessoal? É E vamos estar encerrando o vídeo Por aqui mesmo, né? Uhum Vamos encerrar o vídeo O vídeo curto Mas é o que tinha pra mostrar hoje E E E E agora nós vamos cozinhar os ovos Ah, nós vamos cozinhar o ovo Não vamos mostrar É, não É só cozinhar o ovo Já mostrei no No vídeo É, acho que vai sair Vamos Amanhã, acho É Na verdade o vídeo já vai ter saído Na hora que nós joguemos isso aí É Pronto, é Então É Daí lá vou mostrar Como é que eu fiz Lá eu mostrei Como é que eu fiz É simples também Não tem muito Muito choruru Mostramos também Como é que ficou o pavãozinho ali Até ali já Tá perfeitinho, né? Tinha abrido Das perninhas ali É Quem tem chocadeira É uma dica Se colocar ele Abrir as perninhas Só colocou um fiozinho Pintinho ali Tu deixa Um dedo e meio Né? Tu mede ali na barriguinha dele Um dedo e meio Codorna É um dedo Pavãozinho ali Também é um dedo e meio Naquele pequenininho E tu vai ver que ele vai Ele vai ficar normal Mas tem que botar no dia Se deixar muitos dias Depois ele endurece A Não vou dizer cartilagem Né? A estrutura óssea dele ali O esqueleto Sei lá como é que fala E daí já fica complicado Daí é ruim Bicho assim É mais fácil Tu eliminar ele Descartar É Peço que compartilhem Curtem Curtam Comentam 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 Pode comentar Que legal Aquelas parafernárias Todas lá Mas curtem Curte aí E assistam os vídeos Nosso aí até o final Quem está chegando agora No canal Ou passou ali Viu um vídeo nosso ali É Dá uma olhada nos outros vídeos ali Assistam Ajude aí o canal A crescer Desanima Mas Vamos lá Vamos fazendo devagar É Conforme vai passando o tempo Vamos Mostrando mais coisas Né? A gente Eu tenho bastante coisa Que eu quero ter É Não é por causa do canal Que eu quero ter É porque eu gosto E eu botei a Francie ali nessa Ela está em casa Ela que vai cuidar Daí E Que nem os pavãozinhos Que eu falei Tu vai cuidar Tem bastante pintinho Que tem aqui Mas daí os pintinhos Também já é Uma parceria Com a minha mãe Que eu comprei uns galas Que ela queria Então está saindo Bastante pintinho Até eu tenho Vou botar no No face No face Tem um canal não Como é que é Tem a página do facebook ali Eu vou estar pegando Uns franguinhos De belguinha ali E vou estar botando lá Para a venda Vou botar a fotinha deles ali Uns franguinhos bonitos Quem gosta de um galizé É diferente Um galizé ornamental ali Eles são São bacanas Eu comprei um Comprei Comprei com a Antonella Que ela gostava Que era o bebê dela O bebê dela acabou morrendo Aí ficou lá E saiu uns filhotes Só que ela Perdeu Esses não eram tão mansos Que nem o dela Então não tem como Ficar com eles ali Tem 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 Mas não queremos Ovo Me desfazer deles Esse é um preço acessível Só para Poder eliminar Alguma coisa Também tem outro tipo De galizé ali Comum Misturado Já Misturadão Sem raça definida Mas ia dar tchau Já faz melhor Então tá pessoal É o que eu falei lá Compartilha Curte Comenta Se inscreva E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Você fuma? E até o próximo vídeo